e o que o padre tirou da cintura e os cordões de São Francisco e uma boa surra no pinto desencantando o bicho toma toma peia dos cordões de Francisco toma toma peia toma peia ai seu padre toma toma pinto ai padre lobinho não ai Francisco bate mas bate bem devagarinho o que tá acontecendo gente tudo foi voltando ao normal os melhores quer dizer piores momentos das lives brush rush aconteceram na outra plataforma qualquer coisa que tu colocar da tua vida é uma forma de fazer uma arte mais brasileira acabou o um bujão de gás o chuveiro elétrico você sabia que chuveiro elétrico é conhecido na gringa como o chuveiro suicida maluco dos brasileiros eles põe energia elétrica toma um banho eles são loucos toda casa tem um sistema interno de aquecimento a gás muito seguro eficaz e que funciona de forma muito mais tranquila do que juntar dois fio se o seu chuveiro não solta fagulha faísca fumaça ou fede ele tá funcionando errado né normal é isso você já teve que se meter dentro do capô de um fusca quando você era criança não faz sentido dona preguiça ele é só um pinto mas um pinto que podia fazer muito mal o que aconteceu dia que o espírito da bruxa entrou no pintinho mas duas vezes a bruxa morreu e E a primeira dessas coisas Mostra o Mook É só isso O ápice do absurdo É quando você vê um cara pegar uma teoria Super complexa, musical, temporal De intervalos, de não sei o que De notas, de instrumentos Tem o manuseio do próprio instrumento E aí ele chega lá e O que é isso? Não sei, tô inventando Soquei você aí, que é músico É muito legal isso, gente É muito legal Ai, mas cultura brasileira é muito sem graça Ai, eu não sei Eu vou ter que chamar o meu personagem De Roberto E a namorada dele vai ser a Geralda Sabe? O Johnny Sombra falou assim, será que falta pra gente entrar no clima pra caralho? O Johnny Sombra Estamos cheios de artistas Fodas, legais Com ideias Vocês estão aqui Não falta mais coisa foda pra pensar Ou referência de coisa legal pra usar O Dragon Ball já existe A gente já cresceu com ele Tá na hora da gente transformar isso em outra coisa Ele vai falar assim Me vê um caldo de cano Você quer de que tamanho? Quer do grande E ele vem e faz assim Você ali do lado assim Aí ele bota gelo Bota pra você no copinho de prástico transparente Aí você Ai, que doce Bebe Nossa, que delícia Um limãozinho Ai, meu Deus Você dá uma cortada no doce Fica uma delícia Aí você bebeu, cara O copo inteiro E ele fala assim Não, chorinho E ele te dá mais pra você beber Assim, você é Tananã, né Tô sentindo pela sua energia Muito bom Tem aqui o profeta Eu não vou zoar, não E um samurai Olha o samurai Eu não sabia que tinha samurai nesse negócio, não Olha só Que mundo eclético O prisioneiro Com a máscara de ferro Tem esse negócio, né Da tal da máscara de ferro e tal Tem todo esse esquema aqui Gente, o boneco tava pelado Olha Esse daqui é interessante Porque se você ver ele Saindo Saindo de algum lugar, né Toda vez que a gente abrir uma porta A gente consegue fazer assim, ó Some body wants Gente, olha que interessante isso, né Porque isso daí que vocês estão vendo Pera aí Essa parte aí que ele tá mexendo, né É essa distância aqui, ó É o quão fundo É esse intervalo, ó Porque isso aqui Ele vai pra drento, né E aí fica todo esse espaço aqui Da boquinha Olha que interessante, né Aí você consegue Botar ele mais pra frente Ou mais pra trás Que interessante Aqui tudo pra trás, ó Ó, sumiu Sumiu aqui Muito bom Ficou ótimo Ficou bem legal É... Aumenta o HP máximo Tá bom Aumentou o HP máximo Tá bom Ai Ai, que gostoso Poder girar boneco É o nome É o nome de samurai Que a gente tem que dar pra ele? Ai, eu posso digitar, né Eu tô no computador Samurai furro? Como assim furro? Não Não, não me deixe feliz Dizendo que tem furro Nesse jogo, hein Eu não vou Eu não vou cair nesse bait Pô, bruxo e sun Então Tipo de corpo Corpo A Jovem Tá, peraí Bruxo e sun Tá, tudo mundo de acordo, gente Pode ser? O que a gente tá fazendo aqui hoje, né O jogo começa no breu absoluto Ou simplesmente não tem nada carregando na minha imagem E a gente tem um problema sério de renderização A gente vai E a gente vai Ok Nossa Interessante Tá Isso aqui é alguma coisa, né Lê as mensagens no chão Mensagens no chão Prez e de el Gente, infelizmente a minha carreira gamer durou 50 minutos E aí ela Findou-se, né Ela acabou Foi Foi muito gostoso Eu adorei jogar jogos com vocês na internet É E foi E foi muito legal Foi muito legal enquanto durou É Eu sei que Foi um pouco longa, né Nossa trajetória Mas Mais uma run concluída com sucesso Zeramos O jogo aqui, né O que é isso aqui? É uma pessoinha mesmo? Gente, que misericórdia Mas Eu tenho a impressão que o crânio voou um pouco longe Eu tenho a leve impressão De que eu sou um excelente Eu sou ótimo em dar tiro de meta Melanina 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 não tem, né No caso Pronto Por que que eu tô com esses raios? O que que é isso? Eu sou muito foda, é isso? Caralho, eu lho mato, gente Tá balançando pra caramba Ai, que lindo Uh Uh Jogo lindo Ó Ó a loucura Ó a loucura que eu vou fazer Tá tudo bem, filho Amanhã eu vou levar comida pra você Tá pronto pra loucura? Fica esse louco aqui, meu Deus Ah É Foi menos louco do que eu achei Não, eu não vou sofrer, não O sofrimento É uma coisa interna Da mente da pessoa Não é Não são as circunstâncias Não é o jogo que te faz sofrer É você que escolhe sofrer, gente Então Vocês vão ver que Nunca vou perder a paciência Porque eu sou uma pessoa zen, né Eu não sou uma pessoa que Fica irritada e sai Essa saga Ah, Guilherme É Faz live jogando videogame É Legal Legal Cac...